Mais um motor reformado há pouco tempo, que infelizmente abriu uma janela no bloco. Dá uma olhada aí, o OM611, e esse motor é muito bom, muito guerreiro. Dá uma olhada no estado que ficou a biela aí. A biela detonou, quebrou os parafusos da biela, um parafuso se perdeu, né? E olha que coisa louca ficou aqui o virambirante. A bronzina derreteu em cima do eixo. Olha, eu vou botar de pé aqui para virar, até para a gente visualizar. Mas dá uma olhada aqui, assim para vocês terem noção. A bronzina está ali derretida em cima do eixo, olha. Olha aqui. Eu nunca tinha visto nada igual. Claro que a gente percebe que teve circulação de sujeira aqui, mas nada justifica. Olha as bronzinas de biela aqui, olha. Essa aqui, logicamente, deve ter sofrido algum impacto maior. O meu material, olha. Aqui. O meu material. Agora, nas bronzinas de mancal, eu percebi que algumas, elas não tiveram troca-terna. Olha, pode ver. Elas precharam aqui por trás, olha. Quer dizer que essa bronzina aqui, ela não encaixou perfeitamente, né? Lá no mancal. E outra coisa que eu percebi é que algumas comeram só um canto, olha. Elas foram comendo só um canto. Como se tivesse um deslocamento, um tombamento do mancal, olha. Olha essa aqui, olha. Olha, comeu só um canto, olha. Claro que para uma análise perfeita, vai ter que ser feito um laboratório, né? Desse motor. Olha o pistão aqui. Olha que chegou a abrir uma janela na lateral, olha. Olha aí. Esse buraco aqui não tem, pessoal. Esse aqui abriu, olha. Detonou mesmo. Detonou mesmo. O mais importante sobre isso tudo aqui é que esse motor não rodou 100 mil quilômetros. Segundo o proprietário, foi feito há muito pouco tempo. Eu não tenho maiores informações ainda sobre o motor, mas ele disse que faz pouco tempo que ele fez o motor. Então, aqui a gente pode ter uma metrologia perfeita. A gente vai conferir para poder passar uma ficha técnica completa para o proprietário. Mas é muito provável que a parte dimensional do motor esteja fora. A gente só dando uma olhada aqui no brauzinamento. Pode ser, pode ser. Nós provavelmente vamos encaminhar esse motor para o laboratório. E aí lá no laboratório ele vai ter condições de dar uma análise perfeita, completa para o cliente. Até para o cliente se posicionar a respeito do que vai ser feito, né? Porque aqui é só o motor novo. Não tem o que fazer. É pelo menos o parcial vai ter que ser novo.